O que é o santuário no céu? Pastor Paulo Cordeiro, a pergunta é, existe um santuário no céu? A resposta direta é, sim, existe. Aliás, quando Moisés recebeu indicações da parte de Deus, e nós temos isso no livro de Êxodo, no capítulo 25, nós lemos o seguinte, Êxodo, no capítulo 25, e no versículo 40 diz o seguinte, Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Bom, é evidente que este texto só por si não nos dá logo a garantia absoluta de que haja um santuário no céu, porque alguns podem argumentar e bem, e esse argumento é plausível, de que o que Deus mostrou a Moisés foi simplesmente um modelo, ou seja, como se fosse uma planta que um arquiteto faz, não é? E ali estava a planta daquilo que teria que ser o santuário na terra. Mas nós temos outros textos na Bíblia que dizem que, portanto, existe esse santuário no céu. Por exemplo, quando nós vamos ao livro de Hebreus, e o livro de Hebreus, que eu acredito foi escrito pelo apóstolo Paulo, embora isso seja colocado em causa por muitos críticos modernos, mas eu acredito porque Helen White também o afirma, que o livro de Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo, e aqui o apóstolo Paulo está a dirigir-se aos judeus, portanto, os judeus conheciam muito bem o que era o santuário, e portanto, ele vai falar aqui, grandemente, do santuário celestial. E aqui, quase no meio, ou pelo menos no centro literário do livro de Hebreus, nós temos aqui dois textos, que são Hebreus 8, 1 e 2, que são mesmo o clímax deste livro, de todo o livro de Hebreus. E diz assim, Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Portanto, aqui a indicação é clara de que existe, portanto, um santuário no céu que não foi erigido, como diz aqui, portanto, por mão humana, mas foi erigido pelo próprio Deus. E no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, nós chegamos a uma fase crucial da história deste mundo, e quando nós lemos, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 19, diz assim, Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Bom, creio que este texto não podia ser mais claro. O santuário de Deus que se acha no céu. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. Bom, por aquilo que nós conhecemos do santuário terrestre, onde é que estava a arca da aliança no santuário terrestre? Estava no lugar santíssimo. Então isto dá-nos aqui outra pista importantíssima para nós compreendermos que o tal santuário de Deus que se acha no céu, que o texto é claríssimo, contém também uma arca da aliança. A exemplo do que, ou melhor, o que se passa na terra é que é exemplo do que se passa no céu. Portanto, temos aqui esta indicação clara. Agora, existe um texto, e eu compreendo porque é que algumas pessoas às vezes põem em causa a existência de um santuário no céu, como por exemplo aquele famoso professor de teologia que criou um grande terremoto teológico na história da nossa igreja, estou a falar do doutor Desmond Fora, quando em 1980 ele próprio colocou em causa aquilo que ele mesmo tinha ensinado durante anos. Isto porquê? Porque nós temos aqui um texto que aparece aqui no livro do Apocalipse, portanto no capítulo 21 e no versículo 22, onde diz assim, Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Pode parecer que, afinal de contas, o livro de Apocalipse está a contradizer, porque no texto que nós vimos há pouco em Apocalipse 11 a 9, diz lá, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. E agora aqui no capítulo 21 e no versículo 22, diz Nela, que é na Nova Jerusalém, não vi santuário. Parece uma contradição. Bom, eu creio que esta contradição se pode facilmente resolver da seguinte forma. Eu diria, isto é uma expressão que eu vou utilizar da minha autoria, eu diria que o santuário celestial é o quartel-general a partir de onde Deus comanda o grande conflito. Portanto, desde que surgiu o grande conflito, Deus esteve involuntariamente, sem querer, envolvido neste grande conflito, que foi iniciado não por Deus, mas pelo anjo rebelde que foi Lúcifer. Desde então, portanto, as atividades que Deus faz para desenvolver a sua parte neste grande conflito, elas estão concentradas no santuário celestial. Ou seja, o santuário celestial, volto a dizer, é uma expressão minha, atenção, não é uma expressão que encontremos na Bíblia, é o quartel-general das ações de Deus. Ora, quando o grande conflito terminar, e nós sabemos que o grande conflito terminará com o final do milénio, e portanto com a extinção do mal, de pecado e pecadores, inclusive do próprio Satanás e dos seus anjos, eu pergunto, se o grande conflito terminou, não vai ser preciso mais quartel-general. Então, quando a Bíblia menciona a Nova Jerusalém, que, e já estamos no período após o milénio, diz que nela já não foi visto o santuário de Deus. Ou seja, o santuário existe hoje, e certamente vai existir até ao final do grande conflito. No final do grande conflito, reparem, quando não há uma guerra, para que é que é necessário haver instalações de guerra, instalações militares, material de guerra? O conflito terminou, não é preciso mais o quartel-general. Talvez isso ajude a responder a uma outra pergunta lateral a esta, que alguns têm dúvida, é se na eternidade, existir santuário na eternidade, para que é o pátio lá? Porque já não é preciso sacrifício, já não é preciso expiação, e está lá uma representação de algo que não vai ser mais necessário. Talvez isso ajude a explicar. Bom, mas aqui este texto em Apocalipse 21, como lemos, portanto, diz que nela não viu o santuário. Portanto, estamos num período, reparem, eu há bocadinho não disse, mas posso referir ainda, é preciso ver que este texto aparece num contexto em que o milénio já passou, portanto, estou no capítulo 21, a descrição do milénio vem no capítulo 20, e, portanto, o capítulo 21 introduz-nos o novo céu e a nova terra, e é neste contexto do novo céu e da nova terra, é que nos é dito que não foi visto mais santuário. Ou seja, aquilo, o tempo em que já existe algo que permanecerá assim para sempre, não é? Portanto, a minha opinião é que o santuário existe, porque está aqui escrito, não é invenção minha, não é invenção de nenhum homem, está cá escrito, mas existe como uma necessidade, digamos assim, portanto, é o centro de operações do grande conflito, o centro de operações divino do grande conflito. Quando o grande conflito terminar, que necessidade haverá de continuar com esse centro de operações? Portanto, eu acredito que vai deixar de haver santuário, por enquanto existe, existe, há um santuário no céu, portanto, a resposta à pergunta que foi feita é sim, há um santuário no céu, mas que depois do milénio esse santuário vai deixar de existir. Esta é a minha concepção, segundo o que está escrito aqui na Bíblia. A Bíblia A Bíblia